Olá queridos, gostaria de compartilhar essa palavra com vocês que se encontra em 1 Pedro 5,7 onde o Senhor nos diz para lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades, preocupações porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de você e de mim os cuidados do Senhor são necessários para que possamos ter paz no nosso coração e que a nossa confiança e esperança esteja depositada no Senhor e que nenhuma ansiedade seja maior do que a nossa fé e a nossa esperança de que o Senhor sempre estará à nossa frente Ele sempre fará o melhor por cada um de nós, amém? Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um e que você receba a sua vitória em nome de Jesus, que Deus te abençoe Se você gostou desta mensagem, compartilhe para que mais pessoas possam ouvi-la Se inscreva no canal e deixe seu comentário, pois ele é muito importante Desde já te agradeço Que Deus te abençoe